Olá pessoal, Rodrigo Vitorino aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva clicando aqui nesse botãozinho vermelho, clica no sininho também para você ser notificado a cada novo vídeo que eu postar aqui no canal. Neste vídeo de hoje quero falar com você sobre quatro coisas que você precisa ter para gerar vendas todos os dias aí através da internet. Todo mundo sabe que existem várias formas de você realizar vendas como afiliado, como produtor ou também trabalhando com produtos físicos, porém, nesses anos todos aí de internet, você que não me conhece, eu trabalho pela internet desde o ano de 2006, nesses anos todos, pelo menos aí quatro coisas, são quatro pilares aí que você precisa ter para vender todos os dias. Eu não estou falando apenas de vendas rápidas, ok? Eu estou falando de criar um negócio onde você venda todos os dias e que você consiga picos em determinados períodos, no mês, no ano e assim por diante. Tá bom? Então, neste vídeo eu quero bater um papo aqui com você sobre este assunto. Se você não é membro ainda do clube Sua Meta, o link está aqui na descrição. Se você quiser conhecer, fazer parte do clube, lá dentro você tem acesso ao curso Trabalhar pela Internet Agora, Vendedor Oculto 2.0 e todos os cursos que eu lancei até hoje, suporte e muito mais. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa ter, obviamente, é tráfego, né? Parece algo muito simples, mas muita gente, poxa, tráfego, Rodrigo? Sim, a primeira coisa que você precisa estudar, que você precisa entender é sobre tráfego. Ou seja, como que você vai conseguir levar pessoas até o seu negócio. O seu negócio pode ser a sua loja virtual, pode ser os seus links que você trabalha como afiliado, como produtor, enfim, seja produto físico ou produto digital. Como que você deve... a sua mentalidade, como que ela deve ser, né? Se você pensar assim, tráfego, né? Vamos falar assim, pessoas, pra ficar mais claro aí, você, de repente, é iniciante. São pessoas. Tráfego são pessoas. Então, se você precisa de tráfego para o seu negócio, onde que essas pessoas estão? Na Internet, né? Elas estão no Facebook, elas estão no YouTube, elas estão no Pinterest, no Google, no Instagram e assim por diante. O que que você precisa fazer? Você precisa trazer estas pessoas que estão nesses locais para os seus links de afiliado. E como que você faz isso? Existem, basicamente, duas formas de você fazer isso. A primeira forma é o tráfego pago, que aí você vai precisar de investimento. E a segunda forma é tráfego orgânico. E como que você trabalha com tráfego orgânico? Que eu, particularmente, prefiro o tráfego orgânico, tá bom? O tráfego pago funciona também, mas você vai precisar de investimento. Se você é iniciante, a maioria das pessoas não tem capital para investir em tráfego pago. Então, o mais recomendado para quem é iniciante, na minha humilde opinião, é começar com tráfego orgânico. E como que você vai fazendo isso? Com geração de conteúdo. Você vai pegar, digamos assim, você tem lá um público, você trabalha aí com nicho de pet, por exemplo, né? E você quer trazer as pessoas que estão no Instagram, por exemplo. Você vai criar um Instagram de nicho relacionado a isso daí. Vai começar a seguir pessoas, por exemplo, que têm interesse nisso. Como que você vai descobrir quais pessoas têm interesse nisso? Você vai nas páginas, nos perfis, melhor dizendo, maiores. Maiores, que têm milhares e milhares ou milhões de pessoas. E vai seguir aquelas pessoas porque você já sabe que elas têm interesse naquilo. Boa parte das pessoas vão te seguir de volta e vão começar a acompanhar ali o que você posta. Conforme você vai gerando conteúdo de qualidade, que vai ajudando essas pessoas, você vai trazendo esse tráfego para seus links e assim por diante, ou aquilo que você está postando. Eu citei o exemplo do Instagram, mas, por exemplo, vídeos no YouTube. Se você quer trabalhar, ah, Rodrigo, eu não quero ir me expor. Não tem nenhum problema. Você pode trabalhar no YouTube também sem precisar se expor. Sem gravar vídeos, assim como eu estou gravando aqui. Somente capturando a tela do seu computador, ensinando alguma coisa e assim por diante. Existem vários nichos que você pode atuar somente, por exemplo, fazendo tutoriais. Se você sabe usar o Word, você sabe usar o PowerPoint, ou você sabe fazer qualquer outra coisa, você pode criar tutoriais ensinando isso e compartilhar no YouTube. Se você quer trabalhar como afiliado de outros nichos também, você cria vídeos de reviews e tal, onde você vai falar sobre aqueles determinados produtos. Você pode criar vídeos de slides falando sobre aquilo dali. E aquele vídeo, aquele seu vídeo, vai trazer tráfego para você, para o seu link, para o seu negócio. Então, basicamente, geração de conteúdo. Você vai conseguir tráfego gerando conteúdo para você. Rodrigo, se fosse tráfego pago, você iria criar anúncios no Facebook, você iria criar anúncios no Bing, no YouTube, YouTube Ads, Bing Ads, Facebook Ads e assim por diante. Então, você iria trabalhar destas formas aí, ok? Então, a primeira coisa. Rodrigo, eu não sei nada de internet, eu ainda não sei nada desse mercado e quero ganhar dinheiro pela internet. E a primeira coisa é tráfego. Você precisa aprender formas de gerar tráfego, tá bom? Então, eu falei para você aqui algumas das formas que você pode gerar. Instagram, YouTube, minisite, blogs, Pinterest e assim por diante. Existem várias formas de você conseguir gerar tráfego. Você pode ver mais no meu conteúdo gratuito em suameta.com, tá bom? Tem uma série de vídeos gratuitos falando mais sobre isso. A segunda coisa que você precisa dominar, se você está começando agora, Rodrigo, é difícil dominar, mas você precisa começar a estudar, é copy. Você precisa saber como fazer uma boa copy. Estudar sobre copyright e assim por diante. Falando aqui de uma forma rápida, não dá tempo de um simples vídeo a gente abordar todos esses assuntos detalhadamente, copy nada mais é do que você ter, você saber escrever de uma forma que convença o seu público a comprar algum produto ou serviço que você esteja divulgando como afiliado ou como produtor, seja produto físico, digital, enfim. Copy. Por quê? Se você atrai um tráfego, digamos que você criou lá um mini-site. Você atraiu aquele tráfego, a pessoa chegou até o seu mini-site, só que a copy está ruim. Você escreveu de uma forma que não despertou interesse naquela pessoa. Já se você trabalhou ali focando na copy, uma copy bem feita, as pessoas vão se interessar de fato por aquele assunto ali que você está falando. porque você criou uma copy que de fato convenceu. Você ativou os gatilhos mentais. Gatilho mental, para você que não sabe, né? Quando você utiliza esses gatilhos, palavras corretas, você ativa no cérebro da pessoa uma ação. Aí você incentiva ela a tomar uma ação. Isso aí que eu estou falando para você não é nada legal, tá? São tudo técnicas de marketing, seja marketing digital, marketing no geral, tá bom? Então, quando você aprende a escrever de forma persuasiva, né? Como nós falamos no marketing digital, você, de certa forma, convence as pessoas a comprar algum produto ou serviço de você. E não é você que tem que convencer as pessoas, mas sim a copy. É isso que muita gente fica assim, poxa, esse negócio de ficar vendendo, ah, não, se é vendas, eu não quero. Por quê? Porque não é você que vai convencer as pessoas, e sim a copy que você vai fazer. Seja lá no Instagram, na publicação que você fizer, seja no Facebook, seja em qualquer outro lugar, mini site, blog, páginas parasitas, enfim, qualquer outra coisa, você precisa ter uma boa copy. Se você tiver um e-book digital, né? Um e-book, obviamente, é digital. Mas se você tiver um e-book, e esse e-book você está usando ele como uma recompensa digital, você precisa ter também uma boa copy. Ou seja, uma escrita de forma persuasiva, entre aspas, por quê? Quando eu falo persuasiva, é de forma legal. Você não está enganando nem iludindo ninguém, mas escrevendo da forma correta. Então, ah, Rodrigo, como que eu aprendo isso? Pesquisando, ou se você quiser, tem cursos aí sobre isso, dentro do clube a gente também aborda esse assunto, mas você precisa estudar sobre copy, tá? Se você pesquisar aí, você vai encontrar conteúdo sobre isso também. Legal, Rodrigo, já entendi isso daí, entendi que eu tenho que conseguir tráfego, tenho que ter uma boa copy. E aí, quando a pessoa chega até o meu conteúdo que eu gerei, seja meu blog, seja meu canal, seja o mini site, seja no meu Facebook, Instagram, qualquer outro lugar onde eu estou gerando ali conteúdo, né? A pessoa gostou da minha copy. E aí, qual é o próximo passo? Aí eu quero falar com você sobre o terceiro ponto, a terceira coisa, digamos assim, que você precisa fazer, que é o quê? Retenção. Como assim, Rodrigo, retenção? Falando de uma forma clara, como muita gente fala por aí, lista de e-mail. Só que por que eu não falei, não usei o termo lista de e-mail? Porque a retenção desse tráfego, você não faz somente com lista de e-mail, você faz através de chatbot, né? Por exemplo, o ManyChat você pode utilizar, você pode criar o seu próprio grupo no Facebook, você pode criar o seu próprio grupo no WhatsApp, e se comparar um com o outro, se você for começar desta forma, eu recomendo você criar um grupo no WhatsApp, é melhor, tem um alcance muito melhor. Você pode utilizar e-mail marketing, então, todas essas ferramentas, e-mail marketing, ManyChat, grupo, lista de transmissão no WhatsApp, ou grupo no WhatsApp, se você não tem paciência para administrar um grupo, você pode ter sua lista de transmissão no WhatsApp, e assim por diante, tudo isso são formas de retenção de tráfego. A partir do momento que você retém esse tráfego, você começa a ter já uma outra percepção, você começa já a enxergar o negócio online como algo realmente que vai te fazer ganhar dinheiro de verdade, não apenas ter uma renda extra, fazendo publicações aqui e ali, mas sim ganhar dinheiro de verdade. Quando eu falo ganhar dinheiro de verdade, você pode aí imaginar o valor que você quiser, aquilo que é muito para você, quando você trabalha com uma retenção de tráfego, você começa a ter uma visão melhor. E isso aí em qualquer nicho, não é somente no nicho aí de marketing digital, qualquer nicho que você imaginar. Então, a retenção de tráfego é algo essencial para o seu negócio se você quer ter resultados de verdade. Você precisa reter. Por quê? Você conseguiu aquele tráfego, tem uma boa cópia, as pessoas se interessaram por aquilo que você está falando, você precisa reter esse tráfego. Por quê? As pessoas que gostaram de fato do seu conteúdo, elas vão começar a te seguir, elas vão começar a te acompanhar. E mesmo que você quer trabalhar de forma anônima, se você tem lá uma fanpage, você colocou lá no seu minichat, é a sua fanpage que vai conversar, pode ser a sua marca, pode ser um assistente virtual, né? Esses dias eu estava passando na Rede Globo, no Jornal da Noite, algo relacionado a isso daí. Então, quando a gente fala dessa questão de chatbot, essa questão de minichat, é algo que de fato funciona. Você que não tem dinheiro para ter uma plataforma de e-mail marketing, né? Você pode simplesmente utilizar o WhatsApp, você pode utilizar o minichat, que são ferramentas gratuitas para você reter esse tráfego. Então, é muito importante você entender isso daí. E quando você retém esse tráfego, né? Você criou lá o seu grupo no WhatsApp. O que você vai fazer com essas pessoas, entre aspas, né? Você vai alimentar essas pessoas com conteúdo gratuito. Você vai, como é que eu posso te dizer, você vai oferecer, você vai gerar valor para essas pessoas. Por exemplo, se você está atuando aí no nicho de adestramento de cães, por exemplo, e você criou lá um grupo no WhatsApp de pessoas interessadas nisso. O que você vai fazer? Você vai postar matérias, você vai postar vídeos gratuitos sobre isso daí. Seja um grupo no Instagram, seja um grupo no Facebook, qualquer outra forma que você utilizou para reter esse público. Você vai colocando conteúdo gratuito que agrega valor, que gere valor na vida dessas pessoas que estão consumindo aquele seu conteúdo gratuito. Se você vai atuar, por exemplo, no nicho de marketing digital, no nicho de ganhar dinheiro pela internet, da mesma forma. Se você criar um grupo no Instagram, eu tenho vários alunos fazendo isso, né? No caso, grupos no WhatsApp, melhor dizendo. Tenho vários alunos fazendo isso e tendo ótimos resultados. Ao invés de você querer ficar vendendo em grupos de terceiros, seja grupo no Facebook, grupo no WhatsApp, e assim por diante, o que você vai fazer? Você vai ter o seu próprio grupo. Através deste grupo, você vai fazer o que? Você vai alimentar, dando dicas que realmente funcionam, sacadas, e assim por diante. Você vai gerando valor na vida dessas pessoas, ensinando aquilo que você, de fato, quem sabe, já aprendeu, ou você aprende aí com o seu mentor, e assim por diante. Você vai alimentando, vai gerando valor para essas pessoas. A partir deste momento, as pessoas vão enxergar você também como uma autoridade. A partir deste momento, quando você tem essa autoridade, você está ajudando as pessoas, de fato, através do conteúdo que você manda para elas, independente da plataforma, do meio que você está fazendo para isso daí, o que você vai fazer? Você já entra no quarto passo, que é o quê? Ofertar um produto. Você vai precisar de um produto, seja um produto seu, ou seja um produto de terceiro que você está vendendo como afiliado. Por quê? Quando você oferecer um produto, as pessoas, elas já te conhecem. Ah, é o João, é a Maria, daquele grupo lá que eu faço parte, ou daquela lista de transmissão, onde eu recebo lá as dicas, recebo aulas, sacadas para aprender algo, e assim por diante. Então, é muito mais fácil. Quando você oferecer um conteúdo pago, as pessoas já te conhecem, e é muito mais fácil. Pense comigo o seguinte, o que é mais fácil? Você oferecer um produto para uma pessoa que não te conhece, nunca te viu na vida, ou oferecer um produto para alguém que já te conhece, que confia em você? Vamos usar aqui um outro exemplo. Por exemplo, o casamento. Você que é casado, né? Você não chegou na sua esposa, na época que não era sua esposa, claro, você não chegou nela e já pediu ela em casamento sem conhecer ela, né? Você nunca viu aquela mulher, ou você que é mulher, nunca viu aquele homem, ou enfim. Então, jamais, isso não acontece. Por quê? Porque ela não te conhece, ninguém vai fazer isso daí. Então, trazendo isso para o marketing digital, para o trabalho, pela internet, é basicamente a mesma coisa. O que você fez? Você primeiro começou, conheceu aquela pessoa, começou a conversar, teve apaquera, começou a namorar, veio noivado, enfim. Antes do casamento veio várias outras coisas. Então, no marketing digital, para você conseguir uma venda e conseguir muitas vendas de uma vez só, se você tem uma lista de e-mail, uma lista de transmissão, ou você trabalha com o ManyChat, ou tem lá o seu grupo, você vai fazendo o quê? Vai levando tempo, você vai gerando o conteúdo de valor, e quando eu falo gerar conteúdo de valor, não precisa ser por anos, obviamente, né? Mas isso aí vai depender do tamanho do seu grupo, pode ser por dias, pode ser por semanas, ok? E depois você vai e oferta um produto, porque, ah, eu já conheço, é a Maria, ela oferece tanto conteúdo gratuito de valor, que aquele conteúdo pago que ela está indicando, com certeza é bom, e aí cabe a você indicar, obviamente, um produto de qualidade, né? Você não vai indicar qualquer coisa aí para a sua audiência, porque senão você acaba se queimando, obviamente. Então, basicamente, esses quatro pontos que você está, que eu falei aqui para você, é o que vai fazer que você gere dinheiro todos os dias e que você tenha picos de vendas aí com valores bem altos, até mesmo. Quanto mais o seu grupo vai crescendo, a sua lista vai crescendo, e assim por diante, mais dinheiro você vai ganhando, desde que você continue aplicando esses quatro passos que eu falei aqui para você. Como assim, Rodrigo? Então, eu não faço isso só uma vez? Não, esses quatro passos que eu falei é um ciclo, então você vai repetindo esse processo para sempre, até o dia que você não quiser ganhar mais dinheiro, obviamente, né? Então, você vai fazer o que? Você vai manter, vai dar sequência a esse ciclo e cada vez mais pessoas vão passando por esses quatro pontos aí do seu negócio. Por quê? Quando a pessoa chega lá no quarto passo, que é a oferta do produto, muitas pessoas simplesmente vão sair da sua lista, vão sair do seu canal, vão sair do seu grupo e assim por diante. Por quê? Porque tem pessoas que só querem consumir conteúdo gratuito. Ok? Não tem nenhum problema para você. Por quê? Se aquela pessoa, de fato, ela não quer, né? Não dá valor ao produto ou dá valor àquilo que você está promovendo, ela só quer consumir conteúdo gratuito, obviamente ela não precisa estar no seu grupo ou na sua lista de transmissão, não é verdade? Então, quando as pessoas chegarem nesse quarto ponto, obviamente aqueles que têm interesse, eles vão consumir aquele conteúdo que é pago, seja um curso, um produto, uma assinatura, enfim, qualquer coisa, tá bom? Então, basicamente esses são os quatro passos que você precisa aplicar no seu negócio para que você venda de fato todos os dias e consiga picos. Rodrigo, onde que entra esse pico aí? Como que é que acontece isso e assim por diante? Legal, se você está divulgando um produto, aquele produto entra na promoção ou de repente teve um lançamento no mercado e assim por diante, o que você vai fazer? Você já conhece essas pessoas que estão na sua lista de transmissão ou no seu grupo ou na sua lista de e-mail, você vai disparar mensagens informando para ela daquela promoção, daquele produto ou serviço e assim por diante. Obviamente, esse ciclo ele vai se repetindo porque muitas pessoas vão sair, não querem, não têm interesse mais naquilo que você está falando, porém várias outras de fato têm interesse e vão comprar aquele produto ou serviço que você está promovendo. Volto a dizer, isso serve para qualquer nicho de mercado, não é só um nicho de marketing digital, ok? Essa estratégia serve para você que quer vender como afiliado, como produtor e assim por diante. esses quatro pilares, esses quatro pilares são os pilares de um negócio online de sucesso que vende todos os dias e que tem faturamentos escaláveis, ok? Isso que eu falei para você, não é para quem, para você que quer somente vendas rápidas, isso aí são outras coisas, outras estratégias que você vai utilizar. Eu estou falando para você que quer criar um negócio de verdade, sólido, essas quatro coisas você precisa dominar de verdade, tá bom? Então, fico por aqui, se você tiver alguma dúvida, basta você deixar o seu comentário aqui abaixo, se você não conhece o Clube Sua Meta, quiser se tornar membro, tá bom? O link está aqui, clubesuameta.com, compartilha esse vídeo com um amigo, deixa aí o seu like, um abraço e nos falamos no próximo vídeo. Tchau!